Olá, professor Paulo, em seu site, o senhor afirma abre áudio. Como Alvina presidindo o INEC e Jutuque eleito novo eleitor, a Unirio carece de uma figura forte para ocupar a vice-eleitoria. Esta afirmação induz a várias interpretações, algumas positivas, outras nem tão. O que o senhor quis dizer com esta frase? Ok, agora a resposta do INEC e a resposta do professor Paulo. Bom, eu quero deixar bem claro a todos que a reitoria com a vice-reitoria tem que funcionar em uma boa sintonia. E a Alvina foi para o INEC, cujo Jutuque passou a reitor. O cargo dela no INEC é um cargo transitório. Todos sabemos que ela brota para Paula que a casa dela é aqui e retornará. Então, o vice-reitor, ele tem que realmente ser uma figura forte e representativa. Porque o que acontece, no momento emocional e o racional das pessoas, existe um gap. racionalmente, a autoridade máxima constituída é Jutuque. E eu pergunto emocionalmente, será que é assim a relação de Malvina e Jutuque, porque sempre foi subordinado a ela? Então, se tivermos uma dissintonia na gestão, essa universidade não vai para frente. Ela vai regredir e nós não podemos ficar de braços cruzados. Vendo os alunos, os alunos serem prejudicados, as aulas paradas, nada é construído. Os alunos têm sonhos. Eu, apesar dos meus 62 anos que vou fazer, eu também sonho igual aluno. Eu me sinto aluno. Dia dos pais, 37 torpedos de alunos para mim. Minha mulher que não sabia que eu tinha tanto filho. Então, vocês imaginem que não podemos permitir isso. Nós temos que fazer projeção de cenários futuros. E é para isso que eu fui para a Escola Superior de Guerra fazer um curso de autoestudios de política e estratégia. A formação de cenários futuros, nós temos um cenário desejado. Temos um cenário possível. E temos um cenário provável. E esse provável, eu quero saber o que vocês vão fazer. Tem que realmente ter um representante forte. E só com os alunos juntos. E os professores que realmente se sentem alunos. A universidade é dos alunos. Quem tem que mandar é aluno. E a minha vice-reitoria é aberta para os alunos. Por isso que ela será a itinerante, a nascedora de tudo o que vamos criar. Vai ser nos reais. Vai ser junto com os alunos. E os professores que realmente apoiarem alunos. Que querem ver como seus filhos crescerem. Que venham conosco. Estaremos lá, a nossa, toda a nossa criação terapêutica. Com os reais. Com os alunos. E é por isso que eu escrevi isso. Vem. Agora um minuto para a réplica do professor Marcelo. Professor, eu realmente só tenho um esclarecimento. Nada além disso, eu me sinto esclarecido. Não acho, melhor, não acho não. Eu afirmo que esta não é a minha posição. Se eu considerasse a hipótese de me candidatar a um cargo de vice-reitor com reitor. Imaginando que este reitor estaria, na verdade, sendo, pelo que eu entendia, eventualmente manipulado por alguém. Que não fosse efetivo na universidade. Para alguém que tenha exercido o cargo, que tenha se aproximado, que tenha sido algum tipo de relação. Ele não teria as condições de exercer plenamente aquilo que é a vida dele da universidade. Eu, certamente, não estaria aqui na figura de vice-candidato. Não me proponho a ser o salvador de uma universidade que, nesse caso, estaria fadada a um insucesso muito provável. Eu me proponho a ser um apoiador, um articulador, um colaborador. Alguém que vai trazer para uma administração um outro conjunto de possibilidades que ela, infelizmente, por força das circunstâncias institucionais, nem sempre pode fazer uso a todo momento. Mas agradeço seus esclarecimentos. Um minuto agora para a tréfica do professor Paulo de Campari. O reitor é a expressão máxima de poder na universidade. E precisa de uma pessoa forte para exatamente sustentar todas as suas metas. Eu não sou índimo do reitor, mas até onde eu conheço é uma pessoa de bem. E que quer também ver o desenvolvimento da universidade. De modo que ele apoiará essa iniciativa. E os alunos também apoiarão. Nós todos, de mãos dadas, faremos uma grande corrente. E impediremos qualquer alteração que fuja das regras, das normas, das leis. E para isso, nós temos que ter uma pessoa forte do lado cinto. Aliás, qualquer pessoa gosta de gente forte, hein? Até a mulher que a gente casa que é uma e forte também. De modo que a gente tem que ser assim na vida. Forte. Porque a única coisa que nos pertence de fato é a morte. Até a vida pode nos tirar. Mas temos que viver até lá com honradez, com coragem. Sempre desafiando os desafios que nós temos da vida. Criando e deixando sucessores. E criando a educação com pesquisa e com extensão. Puxa e com extensão.